Todo mundo quer passar as férias em um resort, mas e se você pudesse morar em um? A Geração Imóveis traz para você seu maior sucesso de vendas. É a oportunidade de ter lazer, conforto, bem-estar à sua disposição, todos os dias sem sair de casa. Parece um sonho, mas não é. Conheça o Máximo Resorts. Área de lazer completa, piscinas, boliche, churrasqueiras, quadras, cinema, academia, pet plays, playgrounds, spa e muito mais. Apartamentos de dois dormitórios com 75 metros quadrados e três dormitórios com 90 metros quadrados, na melhor localização de São José dos Campos. Máximo Resorts, localizado no Jardim Sul, plantão de vendas no local.